A CIDADE NO BRASIL 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 Há alguém? Há alguém? Há alguém, não se note. Vámonos! Nos vagas! Vámonos! Aproximação pelo norte! Aproximação pelo norte! Vámonos! Enfoca! Aproximação! O que é que é que é que se enganar? Eles estão lá na frente. Não podemos perder tempo. Tenha o seu kit de primeiros socorros, para já. Acredito que esses dois te pertencem. Ah, conheceram a Rousseau. Ela está com uma Kiss, resistência francesa. Ela matou um chucrute que atirava na gente. Podia pelo menos tentar capturar e interrogar eles antes? O trabalho seria maior que a recompensa. Achei que tínhamos te perdido. Parece que fizeram um estrago. O trem devia ter sido parado, não destruído. É, desculpa por não ter acontecido como planejado. Mas pelo lado bom, acabamos de alertar de todos os malditos poços avançados alemães da região. Então temos que ir. Vamos. Só quando terminarmos a missão. Não é mesmo, Major? Precisamos da sua ajuda... Não sei como, mas Zuz e eu sobrevivemos à destruição daquele trem por tempo suficiente para a gente se encontrar com uma francesa durona. É conhecida como Rousseau. Ela é membro da resistência e, se puder acreditar, ela nos fez remexer destroços para achar uns documentos. Ela precisava deles para uma missão em Paris. E ela tinha um serviço para a gente também. Depois que explodimos aquele trem, ganhamos tempo para Paris. Agora a resistência vai usar os documentos que capturamos para se infiltrar no reduto nazista da cidade. Podem contar comigo. Faz uma semana desde que tomamos aquele trem. O nosso pelotão está no meio de Paris trabalhando com a resistência. Rousseau e Crowley têm um plano para sabotar a ocupação. Isso significa um ataque no coração dela. Usando os documentos que pegamos no trem, Rousseau e eu passaremos por oficiais nazistas e nos infiltraremos na conexão. Por aqui, senhoras. A guarnição é dirigida por S. S. Andy Pulitzer Harnwick. Quando ele não conseguiu me encontrar, ele foi atrás dos meus pais. Depois do meu marido. E por último, do meu filho. Esta noite, tudo o que perdemos, tudo pelo que lutamos, vai fazer sentido. Hoje à noite, retomamos nossa cidade. A guarnição. Nosso contato nos fornecerá explosivos. E ao abrirmos os portões, esse será o sinal para sua aproximação. Estamos contando com você. Tudo bem, rapazes. Vamos nos preparar. Esses chucrutes não vão desistir facilmente. Se a gente conseguir sobreviver ao Pearson, sobrevivemos a qualquer coisa. Lutei com ele em Cassery. Devemos ser corajosos. Não vai demorar muito agora, mes amê. Mas primeiro, vamos entrar no covil do lobo. Nos vemos lá. Mais um ponto de controle. Bandidos nazistas. Estamos indo. Estamos indo. Logo esse pesadelo acabará. Se você for parada, a sua história precisa ser irrefutável. Repassemos de novo. Você é Gerda Schneider, um adido militar. Foi destacado por Harry Spiegel para providenciar a evacuação segura de Heinricha para Berlim. Faça o intervalo para realizar o dossiê. Faça o intervalo para realizar o dossiê. Obrigado. Vamos lá, professor. Acesse de novo. Esta é a nossa única chance. Recrutar o nosso infiltrado teve um preço terrível. Você precisa encontrá-lo e trocar a sua maleta com a dele. Tomara que ele tenha obtido os explosivos para explodir os portões. Você se preocupa demais, Major. Esse é o meu trabalho. Vou encontrá-los na frente da guarnição quando a operação estiver concluída. Quem te enviou? O Sr. Spiegel. Ótimo. O que quer que aconteça depois de fazer a troca, você deve permanecer com a maleta em todos os momentos. Cheguei tão longe. Eu vou terminar isso. Eu vou juntar e estão em cima. Covid-se em não pergunta nada. Eu vou ver o que eu vou fazer. O que é isso? O que é isso? Agora, lembre-se. O nome do seu contato é Fischer. Ele está com o uniforme de oficial cinza. Me diz a senha. O que é isso? Boa sorte. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?